Por ti Fui além E fiz do nada Tudo o que esta alma tem Por ti Sou saudade Estilo e fado Sou canto da verdade Por ti Tenho o sol na voz A força do mar Somos todos, todos nós Por ventos e mares Por mares navegados Sou fruto de caminhos que és Encruzilhado E este imenso céu Coroa do meu país Leva para o mundo a nossa raiz Por ti Portugal Porto de abrigo Puro, doce e sal Por ti Por ti Sou uma canção A verdade Por ti Por ti Tenho o sol na voz A força do mar Somos todos, todos nós Somos todos, todos nós Todos nós Todos nós Todos nós Somos todos, todos nós Amos todos Papão